Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Hoje é 14 de fevereiro de 2019, quinta-feira Você se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias Participe também aqui pelo nosso WhatsApp Você mandando fotos e imagens do seu bairro, da sua rua Os problemas citados aqui por você para a nossa redação E também você clica aí no joinha e no sininho Para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal A gente vai dar destaque aqui para o Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste Onde traz como manchete de hoje Soltura de fogos com estampido em discussão hoje Na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste Diário e a sua principal manchete aqui de hoje Olha, tem reclamação ali dos moradores do Jardim Santa Rita, São Francisco Motoristas e funcionários de empresas instaladas ali na rua Tupis Próximo ao KM135, alça de acesso à SP304 Estão reclamando das condições de uma lombada Veja só, ela está totalmente danificada e precisa de reparos Então os motoristas e funcionários ali daquela localidade do bairro São Francisco Pedem providência E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste foi condenada em primeira instância Pela Justiça do Trabalho por danos morais devido ao parcelamento dos funcionários públicos O parcelamento de seus salários A ação é de junho de 2018 e a sentença foi publicada em fevereiro Servidores de diversos setores diferentes dizem que as horas extras são pagas depois do quinto dia útil Isso já faz quatro anos Agora eu quero que você venha aqui junto comigo nessas imagens que a gente vai mostrar agora Veja só essa situação lá no bairro Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste Ruas do bairro estão virando um verdadeiro ecoponto pessoal É o exemplo aí da rua Senhorinha Barbosa do Nascimento dos Santos Esquina com a rua Itália Imagens também ali na rua Itália Esquina com a rua Inglaterra, calçada forrada de mato Iluminação precária Está muito triste ali, os moradores pedem Para que o poder público tome uma providência Principalmente ali as pessoas, os alunos que passam para irem até a escola Está intransitável, as pessoas infelizmente não têm um bom senso e acabam descartando o lixo ali naquela região Mas também é preciso se tiver calçada, porque não dá nem para ver devido a quantidade de mato E na rua França também, sem falar que na esquina com a rua Suécia Lembrando que nós temos aqui quatro ecopontos em Santa Bárbara do Oeste Qualquer tipo de denúncia, de descarte regular, de entulhos Você pode denunciar, deve denunciar pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste Triste, né? Realidade, triste realidade que a gente viu aí nessas imagens no bairro Jardim Europa E o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690 Ótima quinta-feira para você e até amanhã!